Gente, minha câmera perdeu o som, não sei o que aconteceu, porque não fiz nada, porque agora ela tá sem som. Então a gente fica olhando pra trás dela. Ai, pra ver se ela tá gravando, não sei o que eu tô desenhando. Tudo bem com vocês? Mas espero que sim. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo, que na verdade eu não sei nem se vocês enxergam não, porque eu tô meio de lado assim, né? Tô aqui com o meu lindo notebook, porque eu não tenho mais a cara de celular que eu tenho dois, né? Uma pessoa consegue fazer isso, não sei, mas... Hoje eu vou fazer um vídeo que eu sempre quis fazer, mas eu não tinha preguiça e tal. Tô respondendo comentários, normalmente você fez vídeos assim. Tô respondendo comentários, tem que responder os haters. Só que agora eu vou responder, porque eu tô feliz de ficar se emocionando e depois fazer o vídeo. E eu acho que eu tô top com o vídeo, mas quem se importa, não é mesmo? Eu vou pegar aleatórios aqui, vou descendo aqui, né, assim, tô respondendo. Primeiro comentário, a gente já pode ver como meus fãs, eles são normais. A Ailton Ferreira disse... Adorei seu comentário, Ailton, obrigado pelo elogio, assim, adorei. Agora, a Daniela Sofia disse... Top, top. Você tem talento, meu like sai. Dá uma passadinha no meu canal depois, se puder. Não, obrigado pelo elogio, mas eu não tô passando pelo canal. Agora, o próximo comentário é do Andy Tryang. Que ele comentou no vídeo 4 dicas de efeitos em pixart, e ele comentou assim... Nossa, Bureg, ele já começou a ofender aí, vocês tão vendo, vocês tão lendo. Isso será mesmo bem vantajoso em minha vida. Bom, eu acredito que ninguém te obrigou a assistir o vídeo, você assistiu por pura e espontânea vontade. Então, eu não sou responsável pelos seus atos. Se você não achou isso relevante, era só não assistir o vídeo. Se você não assistiu, então, faz o quê, né? Então, a Gabriele Civiero, acho que é isso, assim, perguntou... Onde você comprou ele? Ele, o Matheu. Eu comprei o Matheu com a cegonha Vivi Reborns. Eu já falei, eu já, eu acho que eu já digitei Vivi Reborns nos 200 comentários, porque todo mundo me pergunta isso, e eu sei que falo nos vídeos dele, e é isso. A Tainarima perguntou... Você não tem Reborn menina? Sim, eu tenho uma Reborn menina, que é a Luana, que é a minha primeira Reborn. E é isso. A Gabriela Missono falou... Você tem alguma coisa pra fazer, minha filha? Logo em seguida, ela disse... Opa, escrevi errado. Então, eu te perdoo pelos comentários ofensivos, tá, Gabi? Beatriz Kert disse... Adorei, manda beijo? Um beijo, Beatriz! Obrigada por assistir o meu canal. A Gabriela Evite perguntou se minha mãe faz bebê reborn. Sim, minha mãe faz bebê reborn, só que agora ela deu uma parada por causa da Maria, né? Quem não sabe é Maria, minha irmã, minha irmã é mais nova. A Camila Gêner... Ela perguntou se eu sou rica ou sou pobre. A Flávia Kell disse... Se teu cabelo tá precisando de uma hidratação... Hum... Verdade, Flávia, tá mesmo? Você quer pagar uma pra mim? Eu tô aceitando, sim, tá? A Vida de Bonecas perguntou quantos anos eu tenho. Bom, no vídeo que ela assistiu, eu tinha 12 anos, eu sei como eu respondi. Mas eu vou responder aqui, né? Pra vocês saberem. E agora eu tô em 14, tá? Vou fazer 15 em jogo. Não parece, mas é, né? A Vida. A Valéria Ribeira disse... A Lívia Bruni falou... Grava um vídeo do seu quarto atualizado? Eu até gravaria, só que ele tá exatamente igual. Então, não vai ter graça, porque vai estar exatamente igual de quando eu gravei a primeira vez. A Ana Clara Quinusti disse... Pior paródia que eu já vi. Bom, assim como eu disse pro meu outro amigo, que eu esqueci o nome agora, ninguém obrigou você assistir. Você assistiu por livre espontânea vontade. Então, eu não me responsabilizo pelos seus atos, tá? A Emely Sobral disse... Anisantes, eu tenho um sonho de ter uma bebê reborn, mas é só desde o ano passado. E eu sei que um dia esse sonho vai se realizar, porque se for de Deus, ele vai realizar esse sonho. Te amo, você é linda. Ai, Emily, obrigada. Com certeza você vai realizar esse sonho. É só você não desistir nunca dele, que um dia você vai realizar. Nunca desista dos seus sonhos, pra todos vocês. E é isso, muito obrigada. Muito obrigada mesmo, que eu sou com cara. Adorei, eu sei. A Polly Souza Bello disse... O seu quarto é bagunçado. Se você quiser, você pode vir aqui arrumar, tá bom? Eu deixo, porque eu odeio arrumar quartos. Detalhe, gente, ele escreveu bagunçado com dois S's. O seu português tá um pouco bagunçado, né? Fernando DG disse... Detesto, sigo um leão. Sem querer ofender pra quem é. Eu sou da vida. Pô, Fernanda. Pô, Fernanda. Agora eu fiquei triste. Agora eu fiquei triste de verdade, sério. Você falou que eu odeio, cara. O canal FalaZi disse... Adorei, sua linda. Beijos no canal FalaZi. Beijos pra você e obrigada por assistir meu canal. Maria Helena fez um comentário que representa toda a humanidade. Ela disse assim... Feia. Obrigada por falar pra todos nós. Nanda TV disse... Chato! A Domi Tube falou... Amo seus vídeos. Te amo. Também. Obrigada por assistir meu canal, Domi. Eu vou falar que é uma discussão aqui. Que é o canal Acha da Bibi comenta assim... O meu também é Mateu. Aí a Números Samosos 135 disse... Você faz vídeo dele? Aí ela disse... Não. Aí a Miriam de Jesus disse... Então você não tem. Bom, se a Miriam de Jesus disse... Eu vou acreditar nela. Quer dizer que você não tem de bom. O canal... O que você tá fazendo no YouTube? Diz... Fav, 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 Fav. Eu acho que Fav é favorito. Então muito obrigada o que você tá fazendo no YouTube. Adorei esse comentário. A Rafa Freita disse... Eu sou câncer, mas não me identifiquei. Ela tava se referindo ao vídeo do signos fazendo coque. A Elisângela comentou... Eu sou de Camaleon. Melhor signos do Zodíaco. A Giovanna Kelly Gigi disse... Você faz escoteiro? Eu faço. Sim, eu sou escoteiro, tá? Já tô passando pra Guine, daqui a pouco. Mas sim, eu faço escoteiro. A Mel gosta disso. Gente que gosta de criticar. Bora se tocar. Ao invés de ficar falando mal... Bora fazer melhor. Nossa, Mel. Melhor comentário de todos. A Mel, muito obrigada por me representar nesse vídeo. E bate aí. A Raissa Santana. Eu vou falar o comentário dela pra encerrar esse vídeo. Que ela falou... Me menciona no seu próximo vídeo. Adorei seu canal. Então, Raíssa, muito obrigada por assistir meu vídeo Um beijo pra vocês Com esse comentário eu encerro esse vídeo Eu achei muito legal meus comentários Bom, a gente vai sempre relevar Se tem algum comentário mal doce ou de algum tipo É só a gente fazer brincadeira Porque sempre vai ter, né gente Mas esses comentários ruins são só um pouquinho Na quantidade de comentários legais e bons que vocês me mandam E nas brincadeiras Que eu sempre dou muita risada com meus comentários Que é muito engraçado sempre Então obrigada por todos vocês que assistiram meu canal E tiraram um tempo Pra deixar algum comentário Pra dar um like, compartilhar E muito obrigada mesmo Obrigadão de novo Eu falei muito obrigada nesse vídeo da gente E é isso Beijo e até